Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melúcio Canho Nobre, meus amigos, vamos aqui para mais um videozinho para poder comentar de um jogo muito esperado aí de 2023, que é o Long Fallen Dynasty, pois nós tivemos aí, cara, um gameplay aí de 10 minutos sendo revelado pela nossa querida IGN, que eu vou trazer aqui pra vocês em detalhes, nós vamos assistir juntos aqui, ver o que o jogo tem a oferecer, nós já tivemos aí uma demo dele há alguns meses, né, que foi bem legal, a gente acabou não trazendo aqui no vídeo, no canal, mas eu pude experimentar em off e realmente o negócio está impressionante da mesma equipe que fez o nosso querido Nioh, então vocês estão ligados aí como é que o jogo pode ser realmente muito foda, eu estou bastante empolgado, então se você está curioso também e quer ver esses 10 minutinhos de gameplay aqui com a gente, já aproveita aí, deixa aquele likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, pessoal, uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, acesse o nosso site que é o MeiaLua.net para vocês ficarem ligados lá nas notícias, críticas de filmes e análises de jogos também e considere se tornar um membro aqui do canal, poder ter acesso a recompensas exclusivas como o nosso grupo de WhatsApp, para poder trocar uma ideia mais firmeza com a gente lá todos os dias, participar de sorteios aí que estamos organizando nesse ano de 2023 e também ter o seu nome eternizado na tela final dos nossos vídeos, beleza? Se você puder, caso não possa, não tem problema, só o seu like, a sua presença aqui e o seu comentário também nos vídeos já ajuda imensamente, beleza pessoal? Então vamos lá, deixa eu trocar minha tela aqui, já estamos com o trailer, os 10 minutos na verdade de gameplay devidamente preparados, então sem mais delongas meus amigos, deixa eu só dar um grauzinho aqui no volume para a gente poder dar uma conferida e eu vou comentando por cima também, simbora! O louco, olha o inimigo, mano! É, ele simplesmente deu uma introdução falando que a IGN tem muito conteúdo para poder cobrir do O Long Fallen Dynasty e que eles estão numa parte aqui com uma variedade de inimigos boa, ótimo para exploração e com diferentes tipos de armas e é isso que a gente está vendo aqui agora. Olha, ele acabou de enfrentar um inimigo ali até bem cabuloso, né? Nossa, o bicho vindo nadando, velho! Ô, louco! Ele fez o que? Ele deu um parry? No ataque do inimigo? Um inimigo aquático, velho! Eita! Defendeu muito bem ali! Ó, utilizou as habilidades ali, ó, no HUD aqui no canto direito, pessoal, a gente pode ver ali, ó, algumas habilidades setadas para o personagem, um pouco mais acima ali, umas espécies de golpes, Especiais, né? Na demo, a gente pode ter um vislumbre de como que está o jogo e ele realmente está muito foda, cara! Imagina uma parte mais avançada com mais habilidades, mais armas e tudo mais! Não, matou o lobinho, tadinho! Olha esse clima, essa música! Eu acho muito foda, velho, muito bonito! Caraca, mano! O louco! Nossa senhora, velho! Que isso, cara! Tem que sair desviando, né? Pelo jeito, não tem como tancar esse ataque ali no parry ou defendendo apenas e tal... Ai, caralho! Morreu! Nossa senhora! Crushing defeat! Uma derrota devastadora! Olha, já está com uma roupa diferente, ó! Está sem a vestimenta na parte de cima aqui, ó! Ah, ele tanco! Olha, tanco! Olha, quebrou os espinhos que ele tinha nas costas, o ratão! Ô, louco, mano! Que da hora! Parece que a qualidade do vídeo da IGN não está lá essas coisas, né, pessoal? Ou será que isso é coisa do jogo mesmo? Porque aqui, ó... Está em 1440p! Eu estou mantendo nessa daqui para poder... Não ficar pesando demais até mesmo no carregamento do vídeo! Estranho! Deixa eu até dar um grauzinho aqui no 4K, só para a gente dar uma conferida rapidão, pessoal! É! Parece que pode ser algo característico do próprio jogo também, né? Mas eu acredito que seja o vídeo da IGN que está meio estranho, não sei! Pode ser só a impressão minha também, né? Depois vocês colocam aqui embaixo nos comentários o que vocês estão achando! Mas que o jogo, ele é bonito! Ele é, viu? Na moral! Uh! O tamanho dos braços do bicho, mano! Esse jogo vai ser sensacional, irmão! Ai! Nossa Senhora! Olha! Ele fez uma esquiva ali ou ele fez um parry? Não entendi! Ó! Toda vez... Ó! De novo, ó! Ele parece que ele faz uma esquiva aqui! Ele faz um giro, mas tem um brilhozinho também no stance dele ali! Eu não lembro se tinha isso na demo, cara! Memória de véia é foda! Devia ter, eu que não estou lembrando! É mais um Crash and Defeat! O negócio está complicado, hein, mano? Isso é para vocês verem... Como é que vai ser o nível da parada, velho! Quando a gente estiver jogando! Esse, inclusive, é um que eu quero trazer em live aqui, velho! Para poder jogar junto de vocês e tudo! Ai! Uh! Nossa, que louco, velho! Eu acho muito foda essa parada de esquiva, de parry e tudo mais assim... Quando é feito com perfeição, sabe? Nossa, ele fez uma execução ali no bicho! Que loucura, velho! Muito foda! Esse jogo vai ser do caramba, mano! Olha a ambientação, a trilha sonora, mano! Combina muito bem com o ambiente! Olha, ele já está com uma arma um pouco diferente, galera, ó! A gente viu ele com espadas e tudo... Agora ele está com essa espécie de massa gigante, sei lá! Pegou mais uns pontinhos de experiência ali... Ô, mas já trocou, pô! Achei que a gente ia ver um pouquinho do gameplay com aquela arma gigantona ali! Ó, boa! Ó, abrindo ali, vai matar o lobinho... Coitado, zero o nível do bicho! Beleza! Dando aquela luteada braba! Ó, a gente viu ele lutando com esse bastão também, na verdade, né? Ali ele parece que ele está no nível 7! Ali, né? Ó a espada, mano! A espada é um pouco diferente também, ó! Ela está um pouco mais grossa, a lâmina! Nossa, olha que louco, irmão! Obviamente, não deve ser todo o bicho que deve dar para a gente poder fazer essa quantidade de ataques ali... E ele recebendo dano e ficando preso na animação dos golpes, né? Alguns provavelmente devem tancar essas porradas e... Mesmo com a gente batendo, eles batem junto também, né? Ah, tome! Que louco, mano! Esse pulo ali, aéreo, para poder dar uma porrada no bicho, para poder causar uma quantidade boa de dano! O louco! Ó, que louco, mano! Ele lutando com bastão! Ah, tome! Cara, o gameplay disso... Olha isso, cara! Que foda! O gameplay disso vai ser muito gratificante, né, pessoal? Pelo jeito! Em março, hein, galera? Em março, cara! Nossa, março vai ser o mês! Porque vai ter o O-Long, vai ter Resident Evil 4 Remake e vai ter Star Wars ainda! Muito jogo para a gente poder fazer live aqui, hein, gente? Ó, bateu, matou! É, a ambientação que eles estão mostrando está mais restrita, vamos dizer assim, a essa floresta, né? Eles devem estar aguardando outras ambientações para o jogo final, quem sabe até mesmo outra demo. Eu gostaria muito que eles trouxessem mais uma demo, mas acredito que seja bem difícil. A gente já está quase chegando na metade de janeiro já daqui a pouco, né? E para poder chegar em março é um pulo, mano. Do jeito que as coisas estão rolando, né? O tempo está passando muito rápido. Ó, essa aí já é uma ambientação um pouco diferente, ó. Já não é mais na floresta, né? Não é caverna. Caraca, meu irmão! O louco! Olha o tamanho desse crocodilo, velho! Caraca, velho! Que loucura! Ó, defendendo. Aí o ataco concentrado, sai da área! Ah, defendeu. Boa! Deu aquela recuperada na vida. Nossa, mas tomou bonito ali, hein? Isso aí tinha que ter desviado. Ou ele tentou defender, mas defendeu na hora errada. Nossa, cara! Nossa, que doideira, irmão! Eu não reparei muito bem o que ele fez. Recuperou a vida dele? Quando ele estava dentro da área? Caraca, meu irmão! Nossa senhora! Que bocada, hein? Essa bocada ali, meu amigo. Foi só uma. Uma não, né? A vida do cara já estava baixa. É, um monte de crushing defeat aí que eles estão mostrando pra gente. Poder, né? A gente sentir o gostinho de como os inimigos podem ser complicados nesse jogo. Nível 8, 16. Pera aí, ele vai subindo de nível, cara? Vocês estão vendo ali, ó? Ele vai batendo, parece que à medida que ele vai dando porrada, ele vai aumentando o nível dele. Ele estava 15, uma hora ali, depois subiu pra 16. Ô, louco, velho! Nossa senhora! Que foda, mano! Au! Sai, 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 mano! Nossa! Dá até agonia, cara, ver jogando assim. Agora, ele começou a concentrar aquela área no chão ali pra poder levantar o seu ataque, né? Eu falei, nossa, vai pegar, vai pegar, sai dali, mano! Pô, mãe, que da hora esse crocodilo, viu? Olha, que loucura, mano! O design do bicho é muito da hora! Uia! Boa! Ele tinha feito isso com aquele ratão, mano! Ele conseguiu dar um counter na hora certa. Olha, é... Revenge applied que deu ali, né? Aplico. Nossa senhora, mas ele matou rápido, hein? Eu acho que eles só mostraram pra gente como é que é o estilo de combate do bicho. Algumas execuções e tudo assim que a gente pode tomar, vamos dizer, né? Execuções, não. Alguns ataques mais poderosos que a gente pode tomar dos bichos. E aí ele mostrou, então. Vocês viram como é sofrido, né? Agora deixa eu mostrar pra vocês como pode ser fácil. E aí veio esse ponto aqui. Cara, deixa eu só conferir mais uma vez aqui, velho. Ó, concentrou. Ele pegou o negócio, jogou de volta no bicho, ó. E habilitou o... Revenge accomplished, na verdade, ó. Vingança concluída. Caraca, irmão, muito foda. Muito foda. É isso daí, meus amigos. Esse é o Olong The Fallen Dynasty. Eu falo sempre The Fallen Dynasty, mas não. É Fallen Dynasty apenas, sem o T-H-E. Meus amigos, espero que vocês tenham curtido aí. Deixa aqui embaixo agora nos comentários o que vocês acharam desse gameplay de 10 minutos aí novo que a nossa querida Higiene trouxe pra nós pra termos um vislumbre maior de como é que tá o Olong e tudo mais e como é que tá o hype de vocês pra esse jogo. Eu tenho certeza que tem muito fã de Nioh por aí, inclusive aqui no canal, que devem estar bem hypados pra esse jogo. Eu quero muito jogar mais dele porque eu joguei um pouquinho da demo, embora não tenha trago aqui no canal, mas eu quero sim trazer pra poder conferir esse negócio em live com vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários, pessoal, o que vocês acharam. Eu vou adorar ver as postagens de todos aí. E mais uma vez, não se esqueçam daquele likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais e fuemos, meus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho